Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Só vejo ficar bolado, quem me tirou de otário, cavadura de tesouro, uma metade milionária, empregada do cão, vive de vacilação, me julgou zero esquerda, hoje sou um campeão, a conta só aumenta e tem mais de milhão, não vai ter chance não, não vai ter chance não, Tu deu pra todo mundo e me snobou, não vai ter não, não vai ter chance não, não vai ter chance não, Tu deu pra todo mundo e me humilhou, não vai ter não, não vai ter chance não, não vai ter chance não, Tu deu pra todo mundo e me snobou, não vai ter não, não vai ter chance não, não vai ter chance não, Tu deu pra todo mundo e me humilhou, não vai ter não, não vai ter não. Eu investi muito tempo querendo pegar essa mala Ela fingiu tá afim, zoava com a minha cara Mas tudo mudou, eu me tornei milionário Então vai se divertir nos barracos financiados Não vai ter chance não, não vai ter chance não Tu deu pra todo mundo e me snowboard Não vai ter não, não vai ter chance não, não vai ter chance não Tu deu pra todo mundo e me humilhou Não vai ter não, não vai ter chance não, não vai ter chance não Tu deu pra todo mundo e me snowboard Não vai ter não, não vai ter chance não, não vai ter chance não Tu deu pra todo mundo e me humilhou Não vai ter não, não vai ter não E de ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas E de ruivo é o fenômeno do terror dos modinhos